Fique ligado no futebol! O Newcastle está preparando uma oferta pelo meio campista do Manchester City, Calvin Phillips. O RB Leipzig não ficará no caminho de Timo Werner se ele quiser deixar o clube no inverno. O atacante tem lutado para manter a forma e perder o lugar na seleção alemã antes da Euro 2024 no próximo verão. O Liverpool tem interesse em Jamal Muciala do Bayern de Munique. O Corinthians tem interesse na contratação do volante argentino Santiago Longo para o início da próxima temporada. O jogador atua pelo Belgrano da Argentina e tem sua situação acompanhada de perto pelo Clube Alvinegro. Clubes do Campeonato da Arábia Saudita planejam contratar o atacante Merdi Tareme do Porto em janeiro. Paris Saint-Germain, Lyon, Real Madrid, Arsenal, Tottenham e Manchester United monitoram a situação do zagueiro francês Leni e Ouro do Lili. Manchester United está monitorando a situação do zagueiro Max Keumann do Roving Raptor e do zagueiro Marc Geirre do Crystal Palace. Segundo informação de Veloso da Band, o Palmeiras está muito perto de anunciar a contratação do volante Caio Alexandre, que pertence ao Vancouver do Canadá e está emprestado ao Fortaleza. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Arsenal e Liverpool estão monitorando a situação do meio-campista alemão do Schalke, Assam ou Hidraogo. Flamengo marca nova reunião com o staff de Bruno Henrique após proposta astronômica do Palmeiras. A proposta do Clube Paulista é de um contrato de 4 anos e salário de cerca de 2,3 milhões por mês.